Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Lego Jurassic World. Galera, hoje nós vamos comprar o senhor DNA. Sim galera, ele é um personagem, aquele personagem que nos explica quando a gente bate naquela cadeia de DNA. Dá um pequeno tutorial do jogo, né? E também nos Loads ele aparece dando aquelas explicações sobre dinossauros, coisa e tal, tal e coisa. Mas você também pode jogar com ele galera. E ele é um pouco caro, mas se você vem acompanhando todos os vídeos da série e vem fazendo tudo, Você provavelmente já deve ter o dinheiro pra comprar ele, fácil, fácil, fácil. Ele custa 500 mil galera. Pra gente como já tá com quase 800 milhões, é relativamente barato, né? Mas se for no começo do jogo você não consegue comprar ele facilmente. Por isso que eu sempre peço pra vocês dêem uma olhada na playlist da série que está na descrição desse vídeo E você confere todos os vídeos anteriores. E se você tá vendo no futuro, confere os vídeos posteriores Que assim fica mais fácil de você conseguir o dinheiro pegando Red Bricks e tudo mais Que a gente já mostrou na série, né? Fica muito mais fácil. Então vamos comprar ele aqui, é 500 mil Comprado o senhor DNA E olha ele aí galera, que coisa mais lenta Que coisa mais piente Seu DNA, muito lento, você Olha pra isso Olha, é transparente a cabeça dele galera Que da hora Seu DNA Olha aí, muito bonitinho Muita coisa lenta E vamos ver aqui o que é que ele faz, né galera? Antes de tudo vamos logo olhar Karma, Karma Aqui, senhor Vamos olhar aqui no menu que a gente escolhe Porque fica, a gente tem uma melhor noção sobre isso Olha, pode solucionar quebra Quebra-cabeças de equação Pode usar objetos de agilidade Lego Pode atirar em alvos Lego Então ele é muito, muito bom galera Por um simples motivo Ele faz, ele é um quase faz tudo Ele pula muito alto Como os personagens femininos faz, né? Ele atira também uma pecinha no seu DNA Ela atira essa parte do seu DNA Dá porrada também Eu tô com o modo Destruir o contato ligado, né? Aí por isso que eu não preciso bater Só bate pra sair perto das peças que já quebra Então se você não tem esse headbreak Também não olhe na playlist da série que está na descrição Do Fitcho E aqui ele bate, ó Gira o braço É muito engraçado Vamos dar as porradas nela aqui, ó Tum, 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 tum Tá vendo seu DNA? Batedor Bom galera Então é isso Eu queria mostrar o seu DNA pra vocês Como a gente tá detonando 100% do Lego Essa é uma boa pedida Mostrar também os personagens Beleza de Creuza Bom galera Então é isso Se você gostou do vídeo Deixa o seu like, favorito Se não é inscrito no canal ainda Se inscreve Compartilha esse vídeo com seus amigos Nas suas redes sociais Porque você ajuda demais o canal galera Indica o canal pra um amigo Que você ajuda mais ainda Beleza de Creuza galera Então nos vemos no próximo vídeo galerinha Valeu E Fui